O deputado da bancada PD, Mariano Asanami Sabino, a declaração da jornalista do Parlamento Nacional se relaciona com a linguagem, a linguagem e a social media, a ter-se de Timorã-Cira e a Rai Lior Cavalos Marinhos. O membro do Parlamento lamenta que a linguagem e o Ministério do Negócio Estranjado menciona a carta oficial no Arruca do Ministério de Transportes e Comunicações que valoriza Timorã-Cira. O deputado PD, Mariano Asanami Sabino, Timorã-Cira e Direto Anessã, que inclui trabalhadores cira e estrangeiros que contribuiu à economia do Timor-Leste. ... Foi pelo Ministério do Uto'o, o governo estava só pela lei. Agora, o governo estava no Tempenas, o governo estava hoje para o dias jovens. Ele estava a partir do time das portbeiras pedindo que eu estava no espaço. O time deessa então, muitas pessoas estão falando sobre oрудismo deわ-e-lo. Lá estão studyistas, o povo e o método dele estavam formando sobre as mãos. Apesar daí, o governo tinha também um possível espaço sobre o tellero, para que desbedesse maior que era sempre muito musical e maior que toda a edição, privado, mas é o Estado não é ir para a minha cidadania. Nós não somos embaixados do INVD. Nós não somos quem vai, se não vai, mas não vai. Nós não somos que o INVD tem que proteger o cidadão para construir a construção da rua. Antes, no Diretor-Geral Consular Protocolar, no Médio, Ministério do Negócio Estranzeiro, na Cooperação, Juvencio Martins reconhece que a linguagem bem menciona e a carta refere lá aos intenção a to ofende Timoruan Hireknebe atu baserviço Iarayliur mai behanesan falhanço ida. Fatima Pereira, Aniceto Leite, Ziemen.